e aí pessoal bom dia fazer um videozinho breve aqui para vocês mostrar aqui a praça santo antonio que menos de 15 dias aí estará movimentada aí né que acontecerá aqui nessa linda praça o festejo de santo antonio olha só bela igreja de santo antonio então está pra vocês aqui como a praça santo antonio está agora e depois vou mostrar como ela ficará depois daqui da ornamentação é que o pessoal da prefeitura faz da secretaria de turismo e cultura vai fazer aqui na praça santo antonio olha tudo ainda muito calmo mas que em breve isso aqui vai estar bem movimentado o palco fica ali à frente quando realiza a festa aqui fica as barracas de bebida e lanche né e ali em cima fica os treinos e algumas barracas de alimentação aí só um videozinho curto aqui só pra mostrar pra vocês valeu depois vamos mostrar aqui pra vocês como ela vai estar aqui depois de enfeitada muito bonita viu pessoal valeu e aí